Gente, tô toda boba. Esqueci de falar pra vocês. Perceberam? Malhado ficou quietinho, ele aceitou o acordo. Agora eu vou lá cumprir minha parte do acordo, né? Tô toda boba. O outro também agora tá tocando a flauta dele. Todo mundo ficou quietinho quando eu pedi. Mas eu tô boba com o Malhado, gente. Olha como eles entendem, né? Beijo, gente. Até a próxima. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Então vamos lá pra mais um vídeo de hoje. Eu sei que eu tô sumida do canal, mas eu sempre falo com vocês. Gente, aqui eu tenho amizade. Tem dois ou três combatentes que ficam comigo. E aí tamo juntos, tá? Van Gogh só fez sucesso depois que ele partiu dessa pra melhor. Então não estou preocupada com isso, tá? Tô preocupada em deixar minhas palavras aqui, meus pensamentos. A minha preocupação é essa, tá? O que eu penso, o que eu vejo do mundo, eu vou e coloco aqui. Pra mim tá bom, né? Por enquanto tá bom. Depois eu vou começar a acusar vocês que vocês não propagam minhas palavras. Mas por enquanto tá bom. Aí, o que que acontece? Tô eu quieta na minha convalescendo. Passei mal, gente. Fiz exames que eu falei pra vocês, né? Por exigência de trabalho e tal. Fiz exames e tal. Deu tudo bem. Mas, o que que acontece? Eu também passei mal. Ó, Malhada e Gretz estão com saudade de vocês também. Estão me desconcentrando ali. Mas, enfim. Passei mal. Teve uma... Eu tive um problema intestinal aí. Que eu fiquei presa, gente. Eu fiquei quatro dias sem conseguir fazer nada. Tava tomando papinha de criança pra poder melhorar, sabe? Enfim. Foi um aperto. Eu pensei até que eu ia passar realmente dessa pra uma melhor. Né? Que aí sim, vocês iam me dar valor. Ó, tá começando de acusar vocês. Mas, enfim. Depois disso, fiquei gripada e... Deu essa reviravolta que eu tive que ficar quietinha na minha. Gente. Que que acontece? Eu tava hoje descansando. Porque é dia das crianças. É feriado. Eu mereço também, né? Me dar esse luxo de descansar. Tava ali na minha cama deitada. E assistindo vídeos. Aí, às vezes, eu procuro vídeo. Às vezes, o vídeo aparece. Enfim. Tô quieta na minha. Quando eu vejo... Aparece um vídeo da Júlia Otodinho. Gente, mas é muita saudade. Aparece um vídeo da Júlia Otodinho. É porque... É ciúme, gente. Estão ouvindo a minha voz. E eu tô conversando com vocês. Não estou conversando com eles. Malhado. O que foi, meu filho? Mamãe, vai aí, meu filho. Deixa a mamãe gravar um vídeo agora. Você deixa? Um pouquinho? Um pouquinho? Você espera. E depois que eu terminar o vídeo, eu vou aí ficar com você um pouco. Tá bom? Tá combinado? Eu vou contar com você, hein? Então, gente. Voltando lá. Deixa eu ver se eu lembro onde eu parei. Aí, eu assisti um vídeo da Júlia Otodinho. Já não é a primeira que fala mais ou menos a mesma coisa. Outro dia. Tem uns meses aí que eu assisti da Thalita Carculler. É uma esposa de caminhoneiro. E ela disse que foi numa concessionária comprar um carro. E daí, ela chegou lá de bermuda e de chinelo. E que a mulher olhou de cima abaixo. Que não acreditou que ela ia comprar uma caminhonete. Sei lá. Um carrão. À vista. Que ela chegou lá pra comprar à vista. E a mulher meio que se desfez dela. Que não sei o quê. Aí, eu coloquei nos comentários. Eu falei assim. Gente, o fato de você estar de chinelo, de bermuda. Não quer dizer nada. Porque, hoje em dia, a maioria das pessoas andam assim. Principalmente na região onde ela mora. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. As pessoas sentindo muito calor. Elas andam de chinelo mesmo, de bermuda. E não importa a situação financeira da pessoa. Às vezes, a pessoa tem dinheiro e vai comprar um chinelo caríssimo. Ou até o que está na moda. Que é mais barato. Que a gente sabe qual é. E vai andar por aí. E vai usar uma bermuda de grife. E o outro vai usar a bermuda do shopping. Do calçadão. E vai andar por aí. E dar tudo no mesmo. A questão não é a roupa. Talvez seja a elegância de falar. Não sei. Assim, não é elegante igual a mim. Sabe? Mas, enfim. Às vezes, não é nem só o falar. Ou tratar o outro. Às vezes, também é porque. Na maioria das ocasiões. A atendente vem de carro financiado. Então, para ela foi uma surpresa. Às vezes, a cara de surpresa dela. Que a outra lá quis se exaltar. A cara de surpresa dela. Foi pelo fato de que pouca gente vai lá para comprar a vista. A maioria é financiada. É normal isso. Mas, os influenciadores acham que eles são do outro mundo. Que as pessoas têm que estar batendo palminha para eles. Enquanto eles passam. Esticado o tapete vermelho. Porque se as pessoas não fizerem isso. Estão olhando torto. Estão discriminando. E tal e tal. Mas, enfim. Jojo Tordinho, agora. Veio com uma que foi parada numa blick. E que o policial foi e perguntou para ela. Se ela podia estar andando no carro blindado. E daí, ela disse que ela respirou. Que ela parou um pouquinho, né? Para se espiritualizar, né? Para poder ofender o guarda. Aí, ela chegou. E disse o seguinte para o guarda. Que ela podia. Quem não podia era ele. Que ele era assalariado. Agora, eu quero perguntar para vocês. Qual é a diferença do que ela falou. Para o que a Pipoquinha falou das professoras. Né? Que a Pipoquinha foi até cancelada. Aí, né? Teve shows cancelados. Muita gente não queria saber da Pipoquinha. Porque ela foi contra os professores, né? Defendendo lá uma fã e tal. Ah, deixa a professora assalariada. Não sei o que. E daí, qual a diferença agora da Jojo Tordinho? Dizer que ela pode andar num carro blindado. E o policial não pode. Porque o policial é assalariado. Eu queria fazer essa pergunta para ela, né? Porque eu não entendo isso. Uma vez, ela bota na rede social. Que ela já partiu para a praia para vender sorvete. E foi muito humilhada na vida. Aí, outra vez, ela pode andar num carro blindado. E chegar a humilhar um policial. Quer dizer, enquanto você está no papel de oprimido. Você é coitadinho. Mas quando você pode, você é o opressor. Você quer humilhar as outras pessoas. Eu não vi diferença nenhuma. Entendeu? Com certeza o policial estava fazendo o papel dele. Se a gente for procurar, der um Google. Se a gente der um Google. A gente vai ver que o carro blindado, ele é diferenciado, sim. E com certeza ele estava perguntando, né? Se você, de repente, tinha as características do carro ali. Os registros corretinhos para poder estar circulando com o carro. Não que você tinha poder aquisitivo para andar nele. Porque com certeza você podia. Em um momento, no podcast, você até diz que... Ah, ele achou que por eu ser ojo todinho, ele não ia me dar atenção. Ele ia te tratar como qualquer outra pessoa. Ele te reconheceu. Mas ele tinha que te tratar como qualquer outra pessoa. Fazer perguntas que ele faria para qualquer outra pessoa. Mas você se sentiu ofendida de ele perguntar. Porque você estava num blindado. Aí você resolveu humilhar o cara. Então, toda a minha solidariedade a esse policial. Que com certeza ele tem a remuneração dele. Que é um valor fixo por mês. E com aquela remuneração ali. Que é digna do trabalho dele. Vem do suor dele. Vem de abordagens como ele fez muito bem a sua. Porque era um carro diferenciado. E daí ele vai e ele sustenta ele próprio. Talvez a família dele. Não sei. Então, toda a minha solidariedade para ele. Que não merecia ser esculachado dessa maneira. Porque uma influenciadora aí que ganha dinheiro. Quando estala o dedo. Quando está mal acostumada aí para ganhar dinheiro. Acha que pode mais. Que pode. Não é a primeira vez. Já humilhou pessoas de mercado. Eu já vi várias vezes ela dar essa alfinetadinha. Que hoje em dia ela está podendo fazer. Então, ela mostra o caráter. Quando a gente consegue um pouco de poder. A gente mostra o nosso caráter. Mas porque ela tem uma fala muito bonita. Uma fala dos oprimidos. Da mulher negra. Das pessoas com precariedade. Aí aqui aquela maldade é um pouco disfarçada. Então, eu gostaria de deixar para vocês. Que ficam se sentindo assim. Humilhados. Porque são pessoas que vieram de baixo. E hoje em dia estão lá no alto e tal. E estão achando que as pessoas estão humilhando vocês. Não estão. Estão vivendo a vida delas. Eles sim tem o salário dele. A remuneração dele. Vai lá viver a vida dele. Cada um na sua. E é aquilo. O mundo dá volta. Não estou desejando não. Desejo mais e mais e mais e mais. Para vocês que conseguiram chegar lá. Que são os influenciadores que conseguiram chegar lá. Mas eu acho que aquele ajuste para ser um influenciador de verdade. Para não ficar prejudicando aí a sociedade. Tem que ter. Então, tá bom? Então é... Sabe? É a história mal contada de hoje. E eu gostaria de deixar aqui com vocês. Com o meu carinho. E até a próxima, pessoal. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.